É isso aí galera, boa noite, viemos aqui dar um confere aqui no mar, aqui em Tibau e buscar aqui o louco da nossa amiga Isaac, que tá ali e amanhã promete ver o surf, já dá pra ver aqui que tá a tempestade lá no mar lá em busca ali do norte e vai prometer o surf aí, meu amigo Klebin aqui aparecendo aqui, que vocês ficam acompanhando aí, que amanhã é nóis daqui a pouco aí, lá pras três e pouco, quatro horas eu faço outra take aí com a galera, mostrando aí como é que vai ser aí essa surf trip ali pro São Cristóvão, Areia Branca, Brasil valeu, fica na paz aí, é nóis É isso aí galera, chegamos aqui em Mossoró já trouxe a plancha aqui, tá aqui vamos aguardar agora galera chegar lá pras dez horas, dez e pouco é isso aí, tamo aqui na casa do Barbosinha vai aguardar agora pro surf, tamo aguarda e aí galera, chegando aqui no Toraleste vou pegar aqui as pranchas tá botando remédio no ouvido do cachorro como é homi? só então então no recolhimento das pranchas aqui, daqui a pouco é nóis aqui nesse escurinho estilo balada pronto galera pranchas pranchas no lugar agora, vamos agora pra segunda etapa casa dos brothers relaxar e esperar o momento de ir em busca do tsunami aí o Donkey Black aí já tá com elas vamos lá, vambora Maurício é, já foi isso é nada, ganhei até um completo vamos ficar passar pra dentro aí esse completo pegar agora o negócio de BR-304 ali em busca ali na casa do um brother chegando aqui no amado Barbosinha só motivo, aí é o porteiro vai guardar meu carro aqui na minha vaga o jet ski aí só esperando aí nós ir em busca do tsunami pois é galera, mais tarde nós faz mais uma gravação aí e aí galera, a animação aí dos surfistas a animação aí dos big riders tamo aqui no aguardo, na espera todo mundo, a prensa vai pra que chegue aí três horas da manhã pra gente sair fora e ir ali no Cristóvim fazer um surf então tá aí, já rolou uns energéticos tá rolando voa para o nosso fotógrafo aí com o seu equipamento vamos ver se pega mesmo uma foto do minha né e tal o amado DJ Coroa Vitora Lash e é isso aí, vamos ver aí, esperando o que vai dar né na continuidade do movimento e a vibe continua hein negócio de cair a Babilônia já caiu por terra a galerinha ali no escurinho ali ó só negócio de papo teológico o amado aqui, orando já leu a Bíblia o gerador, a vozinha e é nóis, é nóis, ó o zoom ó o zoom já leu a show vai lá, vai lá, vai lá bota um aí, Maracanã é, continua gente é isso aí, a vibe que não para a gente não tá com a fazia 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 é, o babilô é, o babilô babilô faz só assim, né Estamos aqui na cozinha, galera Vamos fazer um café agora de primeira Já são bem dois da manhã, se eu não me engano Estou sem relógio E estamos aqui na cozinha do BigBot Se vocês assistem o BigBot, a geladeira Agora observe O olho de Tandera Observando o cara Aqui é assim, tem que estar tudo aqui Porque parece que tem um rato de geladeira E é isso aí A gente vem na madrugada Esperando dar três horas da manhã Para fazer aquele surf Fiquem aí, aguardem aí Que daqui a pouco nós entra com outra Valeu Aí vamos lá no vlog O povo se estranha Que medo, né, Matheus? As colheres? Não, vamos botar umas quatro Para quanto litro de água? Um litro 500 ml? Não, um litro Cinco colheres? É, quatro O bicho quer fazer um filme Aí, acabou Não, não tá show Cadê ele? Pode cortar Cafézinho aí, da hora É a água Pronto aí, feito em momento Aham Chama, geladeira Que é só motivo aqui de ativar Os ânimos É, galera Três horas da manhã Tá aqui A macharada E vamos aqui Em outra remessa do café A da saída Agora A da ida A da ida Em busca do tsunami E tá aqui Ele aqui É o vlog Do Big Brother Em busca da geladeira Estamos aqui É, vai de cara É, vamos lá Né, galera Bora, Gerardo Bora na notícia Não, estamos aqui Até que fim A hora chegou A galera está muito animada E muito eufórica Vamos acelerar ali É possível que nós não pegue ele E aí, garota Vamos decolar? Já pois É só motivo Vamos embora, gelbex É só motivo Senta, gelbex E tem até chave Viu? É esse Cadê Maurício? Sim, Maurício Vai até o É imposto Pois é, galera Vamos decolar ali Daqui a pouco Nós entre em outra E assim vai até amanhecer Até vir embora Por onde, hein? Por onde? Por puxo Por onde mesmo? É isso aí, galera Chegamos aqui Muito massa Tá show Viu? Quem avançou foi ela Vai começar o vlog, hein? Eita 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 Quem vai chupar Quem vai chupar é nós Fala galera Ou a ceia do senhor Aqui se tiver no sul Negócio de escuridão Mas ali nós vem pra clarear Daqui a pouco a aurora vai pintar aí no pedaço A galera já tá muito animada aqui na escuridão Mandando com o café É o que eu vou buscar aqui Mandando com o café Não pode ir cagando, hein? Não, não come creme crack, não, vi Não, 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 não Só falta editar Só falta editar E só não vir aqui Peraí, tira essa parte Pessoas que é quente aqui Não, 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 não Ah, o cheiro Só não tá vendo ninguém Mas dá pra ver a mesa Eu não trouxe nada pra mim Vai pro cu E aí, mano Oi Olha o do rodo É o outro É, e as linhas estão entrando E aí E aí E aí, vem, vem, vem. Aí, galera, o João assiste, ele vlog dentro da água. E aí, vem, 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 vem. Pelo imensurável amor, andava meio perdido, mas o teu amor me encontrou. Obrigado, meu Senhor, pelo teu imensurável amor. Era pobre, cego e nu, miserável pecador. Miserável pecador, era pobre, cego e nu, miserável pecador. Obrigado, meu Senhor, pelo teu imensurável amor. Derramou seu sangue lá na cruz, pagou o preço e me comprou. O preço e me comprou, seu espírito está comigo e eu contigo estou. E eu contigo estou. Seu espírito está comigo e eu contigo estou. A galera aqui do final do Zufa aí, ó. Bora terceirinho, boy. Boy Rosa, meu irmão. Glória a Deus. Alô aí. Glória a Deus. É. Aí, Jajão, seu caranga ali, um Donkey Black. Vamos tirar para ir a família. Gostei, eu recebi. Gostei, eu recebi. E é isso aí, Maré baixou também agora ali em busca do nosso QTH de sossego. Dá uma descansada, uma relaxada aqui mais tarde, vamos adorar o Senhor. Olha ali no retrô ali como é que funciona a Maré aqui do negócio São Cristóvão. Pois é isso aí, indo para casa. Não foi das mais boas, mas deu para curtir, deu para brincar. E é isso que vale. A diversão é o que vale. A comunhão também em primeiro lugar é o que vem. E é isso aí, valeu. E até a próxima. Vamos tirar um cochilo agora, até em casa. Beijos e tchau.